Música Quando tudo fica triste E a felicidade já morre Os primeiros minutos É o lance Se você sucumbe ao medo Que vem atormentar teus sonhos Ainda resta o fogo humano Com frecoresia Quando todos te humilham E te empurram ao fracasso Um desafio e agonia Acorda em ti o teu palhaço Se alegre com os inocentes Não se torne um decadente Nem procure no futuro O que está no teu presente Seu desejo é uma serpente Um anjo indecente Na altura da tua pele Te transmite uma febre Que te joga com o fundo Até que você se assuma E repita a frase mesmo Eu sou belíssima Eu sou belíssima Um grande amor Me espera ao meu lado Eu sou belíssima 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 Aplausos 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 Sou feliz, sou feliz, sou feliz, sou Meu grande amor sempre ao meu lado Sou feliz, sou feliz Patrícia